oi gente chegamos hoje é dia dos pais aqui na na Coreia só que é dia do pai e dia da mãe aí amanhã é dia das mães no Brasil a gente vai comer na churrascaria brasileira vou levar para comer lá vocês tanto pediram a gente vai nessa aqui Ipanema Grill a gente vai vai entrar agora só que eu acho que é no subsolo alguma coisa assim aí vamos ter que tirar o ônibus do carrinho e levar o carrinho no braço então bora lá dentro gente o único problema pode dar umas caixas de Guaraná aqui olha isso vamos ter que descer isso aqui ó eu espero que eu não caia aqui Jesus amado vamos lá então tirar o ônibus que eu vou levando ele e o o fio não pega o carrinho aqui ó dia de semana abre de onze e meia às duas e meia aí tem um o intervalo né do almoço eu acho pra ele aí depois abre cinco e fecha às dez e meia aí final de semana de meio-dia até às dez direto não tem intervalo de almoço aí vamos pegar ele aqui agora vamos lá gente estamos dentro agora tem que falar baixinho aqui todo mundo aqui fala a maioria que fala em português o óleo vai tá aqui a gente botou ali no cantinho que o pessoal vai passar com os espetos aqui a gente já chegou aí já serviram isso aqui pra gente aí o moço já trouxe a um pedaço de frango e uma linguiça tá com cheiro bom vamos ver se ele vai gostar e o item hunting e o toque não like eu não só que agora ele vai comer o franguinho vamos ver se ele vai gostar é bom e o meio que diz tá bom esse aqui eu não sei o que que eu acho que aquele rabanete né não sei se que é um arrozinho ele pediu o guaraná para a gente tomar agora esse aqui é um vinagrete que eu acho que tem mais cebola um molhinho que não sei de que que ainda acho que esse aqui é picles picos aí tem uma saladinha e para essa bola de sorvete né mas eu acho que é maionese e vamos comer agora vamos ver se tá se tá bom mesmo aí ele trouxe um pãozinho pãozinho de alho tá bem gostoso aqui tem um pouquinho de picante esse arroz aqui não gostei muito tá meio esquisitinho tá bem diferente não é pico só que eu não sei o que que é o pãozinho de alho tá bem gostosinho a linguiça também tá bem diferente o frango tá bem parecido mas tá bom mas tá bom tá bom e o maionese também tá tá gostosinho eles trouxeram agora feijoada tá tá vendo essa carne aqui ela é minha eu falei que eu não gosto de carne mal passado só que esse aqui tá bem com sangue não gosto eu deixei aqui porque não tem pratinho para colocar então tem que misturar aqui os dois mas tá bom e aí eu deixei aqui E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, estamos indo embora agora, a gente parou aqui no estacionamento, aí o carro fica aqui dentro É tipo um elevador de carro, a gente está esperando aqui agora, é 8 dólares, 8 mil won, você pode ficar o dia todo 8 dólares Esse parking Aí, estou cheia A gente não ficou nem, acho que ficou duas horas e pouco Ó, comi demais E aí, honey, esse churrasco, é bom? Ó, sim, sim, é bom Para tirar o carro, para a gente ver que está um vento Ó, está feio o tempo, parece tempo de chuva, ventando para caramba Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixem o like Está frio, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha Ah, está voando tudo Compartilhe o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo Beijo, tchauzinho Tchau, tchau 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 Tchau